Adeus, Juazeiro Verde e Descanso dos Passarinhos Adeus, Juazeiro Verde e Descanso dos Passarinhos Se meu amor me lutar, o meu consolo é chorar E a nave não faz mais rir A vida aqui é tão triste, a solidão já persiste Eu sinto assim tão sozinho Adeus, Juazeiro Verde e Descanso dos Passarinhos Se meu amor me lutar, o meu consolo é chorar E a nave não faz mais rir A vida aqui é tão triste, a solidão já persiste Eu sinto assim tão sozinho Adeus, Juazeiro Verde e Descanso dos Passarinhos Adeus, Juazeiro Verde e Descanso dos Passarinhos Se meu amor me lutar, o meu consolo é chorar E a nave não faz mais rir Eu canto assim noite e dia, acabou-se a melodia Tocando aqui nesse pinho Adeus, Juazeiro Verde e Descanso dos Passarinhos Adeus, Juazeiro Verde e Descanso dos Passarinhos Se meu amor me lutar, o meu consolo é chorar E a nave não faz mais rir O meu irmão me lutar, o meu irmão me lutar, o meu consolo é chorar E a nave não faz mais rir E a nave não faz mais rir Encontrei o meu irmão caminhando assim tão sozinho Adeus, Juazeiro, rei de descanso e dos passarinhos Adeus, Juazeiro, rei de descanso e dos passarinhos Se meu amor não voltar, o meu consor vai chorar E as aves não faz marinho, as aves não faz marinho Adeus, Juazeiro